Ok, amigo da TV Difusora, você que tá ligado na nossa programação, nós estamos aqui noite de quarta-feira, plantão central do primeiro distrito, broncas e mais broncas chegando por aqui, viatura da força tática, policiais aí também no Águia, aqui parece que é muita bronca pesada, viu? É assalto de moto, assalto a pessoas, bronca grande e pesada por aqui no primeiro DP, nós estamos aqui com exclusividade e vamos contar toda a história pra vocês aqui, na permanência do plantão central, policiais aqui da força tática, sargento Neto já por aqui. Força tática? O pessoal da força tática também por aqui, sargento Neto, eles estavam com essa arma também, sargento? Estavam com certeza. Estavam com essa arma? É, foi no assalto. Onde tá vindo aí essa alcança? Segunda travessa pela vista. Volta redonda? Volta redonda. Estavam lá. Vocês assaltaram, como é que foi? O assalto anterior é no início da noite, às 19 horas e 30 minutos por aí. Estão conhecidos? Já, são conhecidos da polícia já. Ficou mais fácil, né? Isso. Então tá aí, ó, policial aqui, sargento Neto no comando aqui, Conrado também no comando. E aí, Conrado, como é que foi essa operação? Nós tivemos informe cedo, coisa de entre 18 e 19 horas, de um assalto ocorrido no bairro Coab. E a vítima conseguiu pegar a placa do veículo dos elementos. E em cima disso nós trabalhamos a questão do endereço deles. E começamos ao invés de chegar e juntamente com o pessoal da segunda sessão, da Polícia Militar, nós conseguimos chegar ao endereço dos elementos e fizemos um cerco, uma campana. E nós esperamos todos eles chegarem em casa. Quando eles chegaram, nós fizemos um cerco e foi encontrado com eles esse revólver. Alguns objetos de uso, tipo celular, que a gente não sabe ainda a procedência, mas provavelmente deve ser produto de furto ou de roubo. E além de duas motos, que, primeiramente, são ditas por vítimas, com as características dos assaltos que ocorrem naquela região. Todos os dois já tem passagem pela polícia e foram pegos em flagrante delito. Aqui as motos que eles tomaram de assalto no começo da noite, armado daquela arma que você já viu aí nas imagens do Gilson Rangel. E agora também está aqui no pátio da delegacia, no primeiro distrito, no plantão central. Essas duas motos aí que eles tomaram de assalto no começo da noite. E o Serviço de Inteligência, juntamente com os meninos da Águia, o motorizado e também o Força Tática 02, fizeram a campana lá. E quando eles chegaram em casa agora, já por volta das 21 horas e 30 minutos, os meninos colocaram a mão nele, trouxeram para cá para o DP. Nós estamos aqui mostrando para vocês tudo com exclusividade aqui no plantão central. Apresentado aqui os dois elementos que vieram aqui para o plantão central, suspeito de ter cometido assalto no começo da noite, por volta das 19 horas. Ali, mais precisamente, na região do Castelo Branco, eles assaltaram uma senhora que estava pilotando uma dessas motos aí que vocês estão vendo nas imagens do Gilson Rangel. Eles tomaram de assalto a bolsa com todos os seus documentos, uma quantia em real, valor de R$ 180, aparelho celular e também até o capacete, eles conseguiram tirar da cabeça da vítima para levar junto com a moto desse assalto. E aqui eles foram conduzidos para o plantão central com um revólver calibre .38, duas balas intactas e essas duas motos. Uma Titan 6G 150 com placas OIU 2403 de Caxias e também uma FAM 6G 150 com placa 4094 NXK da cidade de Caxias. Já identificado aqui pelos policiais que conduziram até o plantão central por aqui, trata-se de Ivanilson Rodrigues de 27 anos e o já bastante conhecido pelas polícias, tanto militar como civil, o elemento de nome Luiz Fernando Borges de 25 anos. Ele é velho parceiro, todo mundo conhece, o Nego Bala, é primo do Nego Bala, comete bastante assalto para ele, a especialidade dele é tomar de assalto motos, ele gosta de tomar de assalto motos. O Luiz Fernando Borges de 25 anos. Está aqui no DP, os policiais estão confeccionando um BO agora para ser entregue para a delegada de plantão, que é a doutora Ana Ana Chave, também já está na delegacia e vai já já ouvir os dois elementos. Então está aí. É o Ivanilson Rodrigues de 27 anos e o Luiz Fernando Borges, 25 anos, conhecido como Fernandinho Beira Mar. Então está aí, para você que está assistindo a nossa programação. Com apoio técnico de Adilson Carvalho, as imagens de Gilson Rangel, Paulo Rogério, mostrando tudo o que acontece na noite da cidade de Caxias, no mundo do crime.